Estamos de volta com o programa da comunidade. Gente, eu quero conversar com você. Tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Claro que não, né? Tem gente que divide tudo. E às vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempo com a família. O refresco mídia é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. Melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um gambar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso! Olha só, você já pensou como você vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. E além de receitas deliciosas. Porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. Amor, vai contigo! Obrigado, Márcia. 12 horas, 1 minuto. Boa tarde para você que está ligado com a gente em mais uma edição do programa Agora, que traz neste momento informações sobre segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública cancelou a reintegração de pós que estava marcada para hoje na Cidade das Luzes, a comunidade que existe há dois anos no Tarumã, zona oeste da capital e que é alvo de impasse. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do Agora é o repórter Juscelio Paiva. Depois de uma decisão da Secretaria de Segurança Pública, a ação de reintegração de posse, movida pela Prefeitura, que pede a retirada das famílias e demolição do terreno, que ficou conhecido como Cidade das Luzes, aqui na Zona Oeste de Manaus, foi cancelada. De acordo com a assessoria do órgão, questões de logísticas fizeram com que a ação fosse suspensa até segunda ordem. A reintegração estava prevista para acontecer na manhã de hoje e ontem o acerviço de Manaus veio até aqui realizar uma missa e pediu que a decisão da Justiça fosse reavaliada. A Defensoria do Estado entrou com o pedido de cancelamento da ação. A área possui 61 mil metros quadrados e é ocupada por cerca de 1.800 famílias. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas informações. Alvo de um impasse, a Cidade das Luzes também abriga muita gente que precisa de moradia e que, segundo a própria Igreja Católica, importante a gente falar isso, a presença do arcebispo de Manaus no local é um indicativo de que a Igreja, a Pastoral da Terra, estão trabalhando na área, fazendo um levantamento do perfil social dessas famílias. Algo muito importante para a gente entender quem são os ocupantes desta área, Márcia. Amaral, e isso tudo aí nos remete justamente a esses questionamentos. Quando a gente fala de invasão, a gente fala de pessoas que se colocam aí em um terreno sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem fornecimento de água e luz regular e tudo isso se transforma numa problemática que tira a dignidade da pessoa humana. E o Fred Rocha foi lá saber como é que são essas histórias e que histórias são essas que cada uma dessas famílias vivem ali no terreno que hoje em dia é chamado de Comunidade das Luzes. Coloca o Fred Rocha na tela, Fred. Pois é, Amaral, nós estamos andando aqui pela Comunidade das Luzes mostrando o quanto tem crescido. Olha só, ali a gente observa alguns barracos, algumas casas que ainda estão surgindo e logo ao fundo a floresta, o que já foi desmatado e o que ainda estão construindo. Nosso objetivo é mostrar quem são essas pessoas, pelo menos algumas delas, e mostrar a realidade. Também a gente vai falar o seguinte, a Secretaria de Segurança Pública já divulgou e aqui nós não estamos dizendo quem está certo e quem está errado, apenas ouvindo os dois lados. Eu conversei com moradores aqui da área, eles disseram o seguinte, que a colocação dos postes aqui na área, a abertura das ruas, ou pelo menos desses ramais que existem aqui na Comunidade das Luzes, foi algo que os moradores logo que chegaram aqui, juntaram dinheiro e segundo eles, cada poste custou 800 reais. Isso é o que alguns moradores aqui falam. Agora eu vou convidar você para a gente ir até esta casa aqui, porque na Comunidade das Luzes tem casa de madeira e tem casa de alvenaria. Algumas pessoas até se perguntam, como é que as pessoas precisam dessas moradias e tem condições financeiras de construir uma casa de alvenaria. Segundo informações, por aqui o tijolo está custando mais barato do que a casa de madeira. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que está aqui na Comunidade das Luzes saíram do aluguel porque não aguentavam mais pagar esse valor por mês e decidiram chegar aqui, montar uma casa e ficar aqui até que venha a urbanização. Vou chegar aqui com a dona Lenice. Dona Lenice, a senhora está grávida, está aqui há quanto tempo? Eu estou com seis meses. Antes a senhora morava onde? Morava alugada lá no Novo Rael. Quanto que a senhora pagava? Pagava 240. Quem que mora aqui com a senhora? Eu e meus filhos, meu esposo. O seu esposo trabalha? Você trabalha? Não, está meu esposo. Eu não trabalho, não. O que a senhora tem dentro da sua casa? A gente pode mostrar? Vamos entrar aqui só para a gente ver. A casa é de madeira, somente um cômodo. A gente observa aqui um guarda-roupa, um armário para guardar aqui os pertences, as roupas ali, a televisão, o som e aqui no chão o colchão. Quantas pessoas dormem aqui nesse colchão? Somos três, somos seis. Mas seis pessoas? Conseguem dormir aí? Eu dormo três, meus três filhos dormem aqui e minha esposa aqui, os no rede. Entendi. Mostra aqui, Franklin Moura, para a gente ver, porque tem um outro colchão aqui debaixo. Olha só, a gente pode ver aqui nessas imagens, existe um outro colchão e aí de noite vocês colocam um ao lado do outro para poder todo mundo conseguir dormir. É isso de noite que acontece? É. E a questão do banheiro, como é que vocês fazem? O banheiro. A gente fez uma privada. Entendi, mas aí, os dejetos vão para onde? Hã? Os dejetos vão para onde? Vão para o solo mesmo? Vão para o solo, para o buraco mesmo. Essa é uma das preocupações, na verdade, dos órgãos ambientais que defendem a retirada dessas famílias daqui. É justamente a questão dos dejetos que são jogados diretamente ao solo. Por isso, até como nós já mostramos, a Defensoria Pública do Estado defende que haja um estudo, um levantamento para saber quais são as pessoas que precisam e as que não precisam dessas moradias. E aquelas que precisam, eles defendem o seguinte, que pode-se encontrar uma saída para deixar as pessoas que já estão aqui, que realmente necessitam, e urbanizar. Mas sem deixar que esta invasão, para essas pessoas que precisam, aumente ainda mais para que assim, no futuro, não possa prejudicar ainda mais o solo que já foi prejudicado aqui, por conta dessa necessidade das pessoas que saíram do aluguel e vieram aqui para a comunidade das luzes. Além das casas de madeiras, também tem as de ovenaria. Olha só, a gente mostra aqui as condições também desta casa que foi construída há pelo menos um ano e as pessoas estão aqui há dois anos e meio, pelo menos essa é a informação que a gente sabe até o momento. Pois é, Amaral Augusto, nós viemos aqui na comunidade das luzes conhecer um pouco dessa realidade e mostrar para você aí que está em casa, quem são essas pessoas. Eu volto com você ao estúdio. Olha, desculpa, Amaral, acabou cortando para mim, porque eu acho importante, eu quero falar uma coisa aqui nessa situação toda. A gente vê pessoas que realmente saíram do aluguel, estão ali morando, infelizmente ali, sem a propriedade do terreno, estão na posse do terreno, mas não tem a propriedade, que são duas coisas diferentes. E é quem tem a propriedade é quem está pleiteando essa reintegração aí, cobrando que o poder público, que o poder judiciário faça a reintegração. A gente aqui quando fala de invasão, de forma alguma a gente está se referindo àquelas pessoas que são carentes, que são trabalhadoras, são pessoas que estão ali tentando o sustento do dia a dia, sustento dos seus filhos, sustento da sua família. A gente está falando daquelas pessoas que são do mal, que se aproveitam que é uma área que está ali populosa, está cheia de pessoas, sem ruas para ter ali o tráfego de viaturas da polícia, sem a possibilidade de ter uma delegacia nas proximidades para fiscalizar o cometimento de crimes. Infelizmente, em invasões, acontece isso. O poder é tomado por quem está fazendo mal para justamente essas famílias. Então a gente está aí mostrando toda essa problemática da comunidade Cidade das Luzes, que há meses vem enfrentando mandados de reintegração, que são, chega aí lá, mas são cancelados. E agora a gente discute aí o social. Como é que vai ficar o apoio a essas famílias? A Secretaria de Assistência Social, infelizmente, tem que vir ali, tem que ir ali e tentar colaborar com pessoas, como, por exemplo, essa aqui que o Fred Rocha acabou mostrando, que está grávida, está a ponto de ter o neném, e aí vai tirar e jogar essa pessoa na rua? Então é importante que seja um trabalho realmente conjunto, não só com o Poder Judiciário e com os órgãos que vão auxiliar nesse mandado de reintegração, mas principalmente a Secretaria de Assistência Social, para pegar as pessoas que realmente estão precisando e recolocá-las em um local decente, para que possam viver junto com seus filhos. Amaral. O maior problema aqui, Marcela Asmaia, é a lentidão de todos os processos. A comunidade Cidade das Luzes já tem dois anos. É consolidada a ocupação, está consolidada, e a gente observa isso. Tem famílias, quantas crianças, eu fico me perguntando, e eu me fazia essa pergunta, enquanto a dona de casa está ali com um barrigão prestes a dar à luz, quantas crianças já não nasceram nesta comunidade? Então é algo que está consolidado, e que tem a responsabilidade direta dos órgãos públicos, que permitiram esse tipo de ocupação, ao longo dos 24 meses, em que a comunidade Cidade das Luzes está consolidada nesta área do Tarumã Zona Oeste. A alegação é ambiental. Pois bem, do ponto de vista ambiental, vou fazer aqui duas críticas muito diretas. A primeira diz respeito à pergunta do Fred Rocha para a dona de casa. E ele pergunta o seguinte, o que é feito com os dejetos aqui? Ela diz, bom, a gente cavou um buraco aqui, fez uma fossa e é para lá que tudo vai. Pois bem, se a gente fosse desapropriar casas por conta de jogar os dejetos no Igarapé, 75% de Manaus tinha que ser desapropriado. Imagina só. Por quê? A maior parte da população na nossa cidade faz isso. Joga os dejetos no Igarapé sem nenhum tratamento. É o que acontece. Então não é pressuposto para uma desapropriação. Ah, então tem o passivo ambiental. Muita gente gosta de falar bonito, assim, rebuscado com os termos técnicos da área, não é? Tem o passivo ambiental. Derrubaram todas as árvores. Eu já vi muito loteamento com licença ambiental aprovada pelos órgãos competentes que tem menos árvores do que a comunidade Cidade das Luzes. Muito. Se o ponto de vista é esse, eu já vi muito. Aliás, não é preciso ir longe. Tanto na capital quanto na região metropolitana tem loteamento de terra que derruba tudo. Ah, Amaral, não é bem assim. É sim. Nova Cidade, quem viu a construção do Nova Cidade sabe muito bem o que foi feito ali. Um crime ambiental velado. Para a construção de casas foram derrubadas dezenas, centenas de hectares de áreas de floresta primária para a construção do Nova Cidade. Pois bem, a questão aqui é outra. E como disse a Márcia Lasmar, a questão é social. Não se tem, e é por isso a conduta da Secretaria de Segurança Pública. Muito bem dirigida esta conduta de cancelar um mandado de reintegração. Não um mandado de reintegração de posse, mas de cancelar a ação de reintegração de posse porque não se tem um planejamento. Não se tem, do ponto de vista social, o que vai se fazer com todas essas famílias. Aí você está aí do outro lado e vai dizer poxa, a Maral mudou de ideia, está defendendo a invasão. Não, meu amigo. Eu não estou defendendo a invasão de terra. Eu estou defendendo as pessoas que estão aqui e que foram permitidas a elas se permanecerem nessa área aqui por pelo menos dois anos. E agora dizem, você vai ter que sair de uma hora para outra. Tem que se ter um planejamento. Sem planejamento é inviável qualquer reintegração de posse, desocupação e ainda mais com a utilização da força. Agora, no que diz respeito à segurança, para concluir, é óbvio, é óbvio que o tráfico de drogas vai agir sim na comunidade Cidade das Luzes porque lá não tem a atuação do Estado e essa é uma conduta que precisa acabar de uma vez por todas. Ah, é invasão. É invasão, não precisa de apoio público. Não tem que ter policiamento, não tem que ter saúde, não tem que ter educação, não tem que ter energia elétrica, não tem que ter água potável. E as pessoas? E a figura das pessoas e das famílias que estão aqui? Isso precisa acabar. A gente precisa encontrar um termo de legalidade para que o poder público possa atuar e chegar também a essas pessoas que, vou lhe dizer, são os menos favorecidos. E pode esquecer essa ideia de que casa de tábua é sinônimo de pobreza. Coisa nenhuma. Estão aqui pessoas muito pobres, sim, que viviam de aluguel pagando 240 reais, que pra quem ganha um salário mínimo, meu amigo, é muita coisa. São 12 horas e 14 minutos, este é o Agora, o programa da comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, interage com o diretor Ivan Nascimento. Tudo bem, diretor? O que vem pela frente aí do nosso programa? Joga pra mim, Amaral Augusto. É contigo, então, Massinha. Vou trazer informações pra você de presidente Figueiredo, uma denúncia grave, uma denúncia muito grave, que o nosso repórter Jackson Salva Terra vai trazer pra gente. É uma denúncia de assédio, assédio sexual de crianças numa escola. E quem tá cometendo esse assédio é o professor. Vamos colocar na tela e vamos ver juntos aqui. Solta aí, diretor. O pai pede justiça. Ele acusa um professor de ter aliciado a filha de 9 anos. A minha filha chegou em casa e ela falou à mãe dela que ela tinha sofrido um abuso do seu professor, Márcio Sá, e que o mesmo pegou em suas pernas tentando pegar em suas partes íntimas, mas ela não deixou. E depois tentou beijá-la e ela também não deixou colocando as mãos na frente, mas ele pôs, chegando a beijar em cima das suas mãos. Imagens feitas por ele mostram o professor detido na delegacia na última sexta-feira, mas logo em seguida, liberado porque era feriado prolongado. A vítima foi ouvida, né? O autor também, o acusado, já foi ouvido. E a gente está fazendo novas diligências para a gente apurar melhor quando ocorreram os fatos. De imediato, eu achei desarrasoável autuá-lo para o estupro de vulnerável naquele momento, uma vez que as provas são frágeis para um flagrante. Mas ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Os pais da menina estiveram nesta quarta-feira na escola para ver imagens do circuito interno. Eles reuniram com a gestora e o subsecretário de educação. A gestora da escola não quis gravar a entrevista, mas informou a nossa equipe que o professor foi afastado e o inquérito administrativo foi aberto para apurar os fatos. Uma funcionária da escola em conversa com o pai da criança disse que já teve outros casos semelhantes envolvendo o professor em Presidente Figueiredo e Parintins. Eu estava com uma situação de um menino dentro da escola que inclusive estudou lá na sala dele. Estava com uma situação tipo assim que ele querendo aliciar as traças dentro do banheiro. Então o que eu fiz? Eu pedi uma moça para que ficasse colado nele o tempo todo. Se fosse para o banheiro ela tinha que acompanhar ele. Então eu não sabia desse fato apesar de depois de ela ter ligado para mim e conversado comigo. Entendeu? E disse que esse fato já tinha ocorrido na cidade já faz um tempo. Com o mesmo professor? Com o mesmo professor há dois anos e há duas vezes ele comentou esse ato. A diretora no dia que aconteceu ela entrou na delegacia eu estava presente no momento quando ela chegou. Ela sequer se aproximou de mim para perguntar como a minha filha estava. Ela sequer quis saber como eu estava como a minha família estava. Infelizmente ela tomou essa ação respeitava como profissional até neste dia. depois ela fez um descaso e uma omissão contra a minha família contra a minha filha que só tem nove anos de idade. Os pais procuraram o Ministério Público para informar o caso. A escola municipal fica no bairro Galo da Serra. Aqui estudam 780 alunos do ensino fundamental. Olha só a situação que a gente traz. Olha que denúncia grave. Vejam vocês que denúncia grave. A família teve acesso a uma ligação como você viu o pai da criança falando com a professora onde esse mesmo professor já tem acusações anteriores de tentativas de estupro. Olha só que coisa grave. O delegado ouviu o professor e pelo que eu entendi que ele disse aqui ele não conseguiu autuá-lo em flagrante. Ele não conseguiu prender o professor em flagrante. Mas ele vai responder um processo criminal. Vai responder ali o inquérito policial e posteriormente o processo criminal. se o delegado conseguir as provas suficientes para poder indiciá-lo por estupro e ele vai acabar tendo que prestar ali esclarecimento. Mas a gente vê uma situação muito problemática. Estupro é difícil de provar. Estupro é difícil de provar. O que o delegado tem que fazer? Tem que pegar indícios, fazer o exame de corpo de delito e tentar ali de alguma forma com meio de testemunhas com meio de outras informações se chegar à autoria desse estupro. Então a gente traz aí uma situação muito problemática. O delegado vai ter um trabalho para poder concluir isso aí para poder investigar isso aí mas a gente espera francamente que o depoimento da criança com o conselheiro tutelar seja ouvida porque a oitiva dela é imprescindível. Tem informações de circuito interno inclusive desse professor se colocando em uma sala sozinho com essa aluna. Então tudo isso aí o professor ele tem que ter uma responsabilidade muito grande ao lidar com crianças ao lidar com o menor. É muito problemático isso e o delegado vai ter um trabalho mas principalmente o que me deixou chateada nessa situação toda foi a postura da diretora. O pai reclama segundo denúncias do pai reclama que a diretora não foi conversar com a família. Por que não? Cadê a responsabilidade social dos professores da diretora? Cadê a responsabilidade com a família de conversar ver se estão precisando de alguma coisa? Não é por aí. A escola tem responsabilidade em educar e responsabilidade social em saber porque o aluno está faltando o que está acontecendo se o aluno chega com um machucado tudo isso também é responsabilidade dos professores também é responsabilidade da direção. Então ignorar o pai e achar que o pai está levantando uma calúnia simplesmente e não saber se tem ou não razão é muito grave. A diretora também tem que ser chamada. 12 horas e 20 minutos com essas imagens tristes imagens de mais uma denúncia de acerto sexual contra as crianças a gente vai para um rápido intervalo já já o Agora está de volta. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti